Olá, eu sou o Ronaldo Rezende, presidente da Confederação Evangélica Internacional do Brasil. E nesta plataforma estaremos apresentando a você o curso de CPO. Curso 100% online. Nesta plataforma você vai adquirir de forma prática e eficaz a performance e as características adequadas para se tornar um bom obreiro cristão e atuar com excelência na obra de Deus. O conteúdo do curso é proposto em leitura da apostila. Nela, contém questionários e mais três vídeos. E mais três vídeo-aulas complementares, sendo aula 1, Coragem, aula 2, Fidelidade, aula 3, Consistência. Entenda, o curso é prático e rápido. Ao adquirir o material, fica vedado qualquer possibilidade de devolução do valor nele investido. A CEIB, Confederação Evangélica Internacional do Brasil, é uma organização internacional que regulamenta, fortalece e documenta o terceiro setor, igrejas, associações e ONGs. E também oferece cursos eclesiásticos de capelania com oito especializações, além de administração eclesiástica, contabilidade, preparação de obreiros e lideranças. Tenha sua igreja credenciada em uma das melhores confederações do Brasil. Aproveite esta oportunidade. Credencie-se. Acesse o site www.ceib.com.br e feliz-se. Obrigado por estar na nossa plataforma. Estaremos sempre à disposição. Acesse o site www.ceib.com.br e feliz-se. Acesse o site www.ceib.com.br e feliz-se. Acesse o site www.ceib.com.br e feliz-se. Obrigado.